Olá pessoal, tudo bem com você? Bom, eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo ajudou muitas pessoas e vai ajudar você hoje. Você sabe fazer um dashboard sem gráficos? Poxa, mas é possível fazer um dashboard sem gráficos? Você vai aprender como criar esse dashboard e esse painel sem gráficos no Excel e com um aspecto totalmente profissional. Você vai ver diversas dicas que eu já trouxe aqui no canal, mas essas dicas juntas podem te ajudar a criar esse painel e esse dashboard sem gráficos no Excel e totalmente profissional. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel e até criar um dashboard como esse comigo? É bem simples. Aqui na descrição. www.cursodeexcelonline.com Bom pessoal, vamos lá? Planilha na tela. Olha a nossa planilha aí. Estamos aí pessoal com um dashboard criado, tá? Isso daqui a gente tem em uma aula dentro de curso, né? Do curso de dashboards, ok? Todo ele foi criado dessa forma e você deve pensar, puxa vida, será que é difícil fazer isso? Será que dá para fazer um dashboard, né? Apenas com imagem de parte ilustrativa? Você está vendo que dá, ó, tá? E hoje eu vou trazer algumas dicas de como que você pode fazer isso. Não vai dar tempo da gente fazer isso por causa que isso aqui é um assunto de uma aula dentro do curso e a gente leva ali quase que 30, 40 minutos explicando passo a passo como fazer isso. Mas aqui no canal já tem algumas dicas, né, que a gente já trouxe para você sobre o uso de formas. E basicamente a gente vai usar formas, ícones para criar esse visual aí, tá bom? Tem aqui imagem também, né? Mas isso daqui é dentro do curso. Mas eu vou trazer as dicas que vão te ajudar a você dar os seus primeiros passos. Aqui o bacana é isso, né? Conforme você clica em cada item, vai fazendo aqui análise, trazendo, bem bacaninha, tá? Vamos pegar aqui a planilha, né? Ó, isso aqui é uma planilha, pessoal, que eu utilizei nessa atividade aqui. Também estou utilizando em outra atividade do curso de Excel Online e vou utilizar aqui. Eu só dei uma atualizada nela para a gente trabalhar aí, tá bom? Então essa tabela que a gente vai trabalhar agora, né, vai ser a tabela em que a gente vai fazer alguns exemplos de como que você pode desenvolver. Então o primeiro passo, pessoal, é selecionar ela. Eu vou vir aqui no inserir, né, ó, tabela dinâmica e vou jogar em uma nova planilha, tá? Quando eu jogo em uma nova planilha, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer as análises. E normalmente você está acostumado a o quê? Fazer as tabelas dinâmicas e logo depois fazer os gráficos. Aqui não vai ter gráfico. Vamos lá. Vamos fazer, por exemplo, uma análise de região. Quero fazer a região e quero saber que o valor, ó, igual a gente teve lá, tá? Vou selecionar aqui bonitinho, vou lá na página inicial e vou colocar aqui no formato de moeda. Vamos aumentar aí, ó. Pronto. Aí você quer saber, por exemplo, esse faturamento médio, né? Vamos colocar aqui, ó. Faturamento médio. Ok? Quanto que foi o faturamento médio aqui, ó? Igual, você pegaria esse valor, né, que está aqui no B8, dividido por quatro regiões. Fazer bem simples só pra você pegar a dinâmica de como que você pode aprimorar aí nos teus relatórios, nos teus dashboards, pra criar um dashboard, por exemplo, sem gráfico. Ou fazer uso de formas e ícones pra, pelo menos ali, ter um outro visual, tá bom? Então vamos lá. Eu fiz aqui, por exemplo, esse. Aí você já está acostumado. Poxa, eu vou lá fazer um gráfico. Não. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou criar uma folha nova. Você já está acostumado, né, que o professor vem aqui, já transforma no quadradinho, né, tudo pequenininho, pra facilitar. E logo depois eu já tenho uma área de desenho, uma área que eu poderia estar fazendo o que eu chamo de mockup. Isso mesmo. Quem é aluno do curso já sabe que o professor adora fazer os mockups aqui, né? E aí depois com o mockup, eu vou pegar aqui, ó, só pra facilitar, tirar os elementos visuais pra ficar mais limpo ainda pra você ver. O que que a gente faz? Vamos lá no inserir, ilustrações e eu vou pegar imagens, tá? Vou pegar aqui, ó, imagens online. Eu vou pegar uma imagem aqui, vamos colocar, vamos ver se tem uma imagem bacana. Reunião, vamos ver se tem imagem de reunião. Vamos ver aqui, ó. Vai carregar algumas imagens aí de Creative Commons, vamos ver se tem aqui alguma outra imagem sem ser de Creative Commons. Vamos colocar aqui, por exemplo, Business, Negócios. Vamos ver se tem aí, ó. Tem diversas imagens aqui que a gente pode, poderia utilizar nesse exemplo. Deixa eu pegar uma aqui. Essa daqui é similar a que eu usei, ó. Vamos dar um inserir aqui. Ele vai baixar. Aí eu teria que ajustar essa imagem, né, aqui na minha tela pra começar a organizar isso, tá? Tem um vídeo aqui no canal, pessoal, que a gente já mostrou isso, algo parecido também pra vocês, que era fazer o uso de recursos visuais para gráficos, né? Lembram disso? Quem não tá lembrado, dá uma pesquisada aqui no canal que você vai ver o uso de imagens em gráficos. Que tem uma sacada bem interessante que é parecido com isso que a gente tá trabalhando. Aqui, pessoal, a gente faz o uso de formas, né, ó. Então, por exemplo, se eu fazer o desenho agora de uma forma aqui, ó. Vou fazer um retângulo grandão, ó. Olha só. Vamos lá, ó. Vamos fazer um retângulo grandão, ó. Bem grandão. Pronto, aqui, ó. Esse retângulo agora, eu clico no botão direito, formatar forma. Olha o preenchimento aqui, ó. Posso colocar no preto? Posso, mas eu vou utilizar a opção mais cores, que tem uma sacada bem bacana. Vou colocar aqui, ó, numa cor mais escura. E logo depois eu vou aumentar a transparência. Vamos aumentar aqui, ó. 30%. 30%, vamos colocar com 30 aqui pra ver como vai ficar, ó. Olha lá. Tô usando 30%. Beleza. Vou dar um Ctrl D pra duplicar. Olha só. Vou ajustá-lo agora pra aparecer aqui, ó. num posicionamento que eu quero. Um detalhe importante. Eu vou tirar aqui, ó, o contorno dessa forma, que eu não quero a forma com contorno, tá? Tô vendo que ela tá com contorno. Vamos tirar aqui, ó. E o outro, vou dar um Ctrl D, ó. E vou mudar já a cor dele pra uma outra cor. Pra um amarelinho. Vai ficar parecido com aquele que você viu anteriormente ali, tá? Olha só. Fiz aqui, por exemplo, o nosso topo, né, ó. Pra tá colocando aqui, ó, o objeto. Vou dar um Ctrl D. Vou posicioná-lo agora aqui, ó. Por exemplo, nessa área. Vou dar um outro Ctrl D. E vou ajustar esse outro, ó. Aqui, na minha folha. Vamos ajustar ele, ó. Vou trazer um pouco mais pra cá, ó. Levar aqui um pouco mais pra baixo. Olha só. Aí você tem que começar a distribuir esse objeto, ó. Se fosse outro objeto, ó. Você viria aqui, ó. Colocaria, por exemplo, aqui do lado. Vamos colocar um outro objeto? Vou colocar um outro aqui, ó. Aí, por exemplo, vou aumentar. Tudo isso que eu tô fazendo, pessoal, seria, no caso, o nosso mockup, tá? Esse esboço, né, que a gente faz aí do projeto, ó. Conforme a gente, ó, coloca, tá lá, ó. Ok, ó. E isso, né, pessoal? A gente fala, a gente tem no curso, tem aqui no canal, diversas dicas pra você, por exemplo, dar esses teus primeiros passos aí na criação dos teus relatórios e dos teus dashboards. Ok? Bom, fiz tudo isso, né, ó. Deixa eu trazer um pouco mais pra cá. Deixa eu ver aqui, saiu um pouquinho, né, ó. Deixa eu colocar aqui, pronto, ó. Aí, ó. Aí, por exemplo, você vai começar a colocar, né, os títulos, ó. Vou utilizar aqui outra forma. Então, por exemplo, uma caixa de texto, ó. Vou colocar aqui uma caixa, clicar aqui fora. Vamos colocar aqui, ó. Opa, em cima não, né. Tem que ser fora, porque se eu clicar dentro de outra forma, ele vai achar que aquela caixa de texto pertence àquela forma, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Análise de... Análise não, vamos chamar de painel, né. Painel de vendas, aí, por exemplo, 2020, né, ó. Olha só. Vou jogar ele lá pra cima e já vou mudar a cor dele, ó. Vamos colocar aqui no branco. Vou usar aquela fonte Lato Black. Aumentar o tamanho. Ok, ó. Então, tudo isso, né, pessoal, é mais pensando no quê? Nesse aspecto visual, tá? Aqui na parte inferior, por exemplo, ó. Vou dar um CTRL D. Vou colocar aqui, por exemplo, né, ó. Vamos lá. A gente tava fazendo, se eu não me engano, vamos ver aqui. Desempenho da região, ó. Faturamento por região. Então, vamos colocar aqui, ó. Faturamento. Ou desempenho. Por região. Ok? Vou clicar nele, ó. Página inicial. Vou tirar um pouquinho o tamanho, diminuir, né, ó. Tamanho 18, acho que é o suficiente aqui nesse exemplo. E agora eu vou fazer aqui, ó. Inserir. Ilustração. Formas. E vou pegar aqui, ó. Um retângulo com canto arredondado, ó. E desenhar um retângulo com canto arredondado. Desenhei ele. Vou dar um CTRL D. Ó, vou duplicar e colocar aqui do lado, ó. Aumentar um pouquinho mais o tamanho dele, ó. Vou pegar de novo. CTRL D, ó. Olha só. Só de fazer isso, pessoal, a gente tá criando um visual para o nosso relatório. Ok? Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui que eu não vou fazer dessa forma, não. Vou lá pegar o formato de forma. Vamos pegar aqui a opção de design. Aqui na opção de design eu tenho um aqui, ó. Um amarelinho já. Pronto. Vou dar um CTRL D. Agora eu coloco o outro aqui. Vou dar um CTRL D. CTRL D. Pronto. Agora eu vou tirar o tamanho deles. Diminuir um pouco o tamanho deles, que eu não quero eles tão grandes, né, ó. Só dando um aspecto de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então o que a gente faz agora aqui? É uma outra coisa que a gente já ensinou. É o vínculo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Exibir barra de forma para ficar mais fácil de você visualizar. Aqui, ó, vou mudar a classificação da tabela, tá, ó. Vamos lá, o rótulo de linha, mais opções de classificação. Vamos utilizar a opção decrescente por soma de valor. Desse modo eu tenho uma região com melhor desempenho, que no caso seria o sul. Olha só. Então o que eu vou fazer agora lá, ó. Aqui eu vou clicar nela, vou lá no FX, igual. Vou lá na minha planilha 4, clicar aqui, ó, em cima da célula. Dou um Enter, prontinho. Bom, tô com ela vinculada? Tô. Vou copiar ela aqui, porque a próxima eu já sei, ó. É o A5. Então vamos mudar aqui, ó. A5. Vamos pegar a outra, ó. Outro vínculo é o A6. Vamos pegar a outra. Vamos clicar aqui. A7. Olha só. Aí a gente seleciona elas, né, ó. E faz também o alinhamento, o posicionamento, como você achar aí, ó. Melhor. Vou colocar no negrito. E lá tô black também. Vamos lá. Aumentar um pouquinho mais o tamanho. Pronto. Agora o que acontece? Essa célula aqui, pessoal. Deixa eu clicar aqui ela de volta. Tá usando A4. Então aqui do lado vai ser quem? B4. Vou colocar, ó. B4. Olha só. O outro vai ser quem? B5. Então vamos lá, ó. Ctrl V. B5. Vou clicar no outro. Vou lá. B6. Vou lá. Clico de novo. B7. É bem simples, pessoal. Opa, faltou aqui, ó. Sem querer o professor tirou a exclamação. Pronto. Ó lá. B7. E o mesmo tipo de formatação que eu tô trabalhando, ó. Eu vou aplicar nesse daqui, ó. Olha só. Ele fica com outro visual. Aí teve até uma vez um aluno perguntou, mas professor, dá a impressão que é Power BI ou outra coisa, não? Calma, não é Power BI não, gente. Isso daqui, ó. É recurso simples mesmo do Excel que a gente tá utilizando pra... Fazer essa demonstração, né, ó. Dos valores de um outro modo visual, tá? Olha que bacana. Aí, por exemplo. Vamos pegar uma sugestão aí, ó. Quero colocar esse faturamento médio lá, ó. Vamos lá na planilha 5. Vamos pegar, ó. Desempenho da região. Ctrl D, ó. Colocar aqui o faturamento. Aqui vai ser faturamento total, né, ó. Faturamento total, tá? Vou dar um Ctrl D. Vou colocar o outro aqui embaixo. Que seria o faturamento... Médio... Por região. Tá? Então, seria o faturamento médio. Vou pegar uma dessas caixas. Vou dar um Ctrl D, ó. Colocar aqui na parte inferior. E aí eu faço o vínculo. Qual o vínculo? Com essa célula aqui, ó. Então, ó lá, ó. Vamos apagar? Igual... Vou na planilha 4. Clico na célula B11, ó. Ficou vinculado. Vamos passar a formatação? Passei a formatação. Tá ali. Se eu quisesse colocar agora o faturamento total... Vou aumentar esse daqui um pouquinho mais. Vou dar um Ctrl D. Faturamento total, ó. Qual que é a célula que contém o faturamento? Essa daqui, ó. É o B8. Então, vou lá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Copiar, ó. Ctrl C. Vamos agora, que é um faturamento total. Ctrl V. B8. Vamos mudar a formatação? Clico aqui, ó. Pincelzinho. Passo. Vamos mudar a cor aqui, ó. Que eu não consigo enxergar. Vamos lá. Pincelzinho. Passou, ó lá. Vou tirar um pouquinho do tamanho. Pra você ver, né, ó. Olha só. E aí, isso vai surgindo as ideias que você pode desenvolver, por exemplo, os outros três blocos aqui. Poderíamos colocar até uma segmentação de dados. Por exemplo, se eu pegar essa tabela aqui, ó. Vamos fazer uma segmentação bem simples. Vamos colocar uma segmentação de dados por mês. Mês. Eu tenho a opção mês aqui, ó. Ok, ó. Conforme eu clico, automaticamente calcula. Vamos copiar ela. Eu vou lá na minha planilha. Vou dar um Ctrl V. Coleio. Ok. Vamos ajustar ela. Segmentação de dados. Eu vou aumentar aqui, ó. Pra cinco colunas. Vou ajustá-la, né, ó. Pra aparecer do modo que eu quero. Vamos fazer a configuração da segmentação. Ocultando, né, o cabeçalho. Ocultando os itens. Né, ó. Vamos dar ok aqui, ó. Pronto. E aí eu posso ajustar o local que mais me agradar aqui pra colocar esse elemento visual. Ó, aqui eu já tenho, ó, ele configurado. Se você não sabe como configurar isso, eu convido você a dar uma olhadinha no curso. Por que no curso? Porque dentro do curso a gente ensina você a fazer todo esse elemento visual aqui, ó. Olha que bacana. Aí você fala, puxa vida, professor, que bacana. É assim, é? É assim, não é um bicho de sete cabeças. Igual, por exemplo, nessa tabela que eu fiz, você vai achar que o professor tá com preguiça. Mas eu não tô com preguiça, não. É tempo. Olha só. Aqui nessa outra tabela que eu montei, eu poderia montar uma tabela, por exemplo, ao invés de região, pegar o produto. Olha só. Lançar o produto aqui, ó. Aí eu tenho o Home Life Professional, né, ó. Lifetime Professional, né, ó. Ok? Aí, por exemplo, o que eu vou fazer? Vou lá, ó, na planilha 5. Vou lá, ó, inserir. E ilustração. Vou pegar o ícone, né, ó. E quem tem, por exemplo, Office 365, 2019, né. Você pode localizar esses ícones. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, casa. Tem casa aqui, ó. Tem, ó. Olha lá. Vou dar o inserir. Vou mudar a corzinha dele, ó. Vou colocar aqui. Ok? Vamos fazer o outro, ó. Inserir. Ilustração. Vou pegar o ícone, ó. E vamos colocar o outro. Vamos colocar aqui, por exemplo, Business. Será que tem Business? Não. Vamos colocar Negócios. Escritório. Escritório tem. Tem diversos aqui. Eu tenho esse e tem esse. Eu vou usar esses dois. Vou dar o inserir. E vamos mudar já a cor deles. E trazê-los para cá. Ó. Vou colocar um aqui em cima. Um outro aqui. E o outro aqui, ó. Na parte inferior. Se você perceber, eu estou fazendo já um pouco diferente. Daquele visual daquele outro, né. Mudando, por exemplo, o posicionamento dos objetos. E aqui eu teria, ó. Desempenho por produto. O que eu faço agora? Mesma coisa. Vou fazer os vínculos, né. Dos produtos, né. Então, por exemplo, esse daqui. Eu não vou fazer vínculo. Eu vou chamar ele de... Home. Que é o produto que a gente tem. Vou clicar aqui dentro. Ó lá. Home. Eu vou ter um outro produto. Qual que é o outro produto? Professional. Qual o outro produto que a gente tem? O Lifetime. E aí, depois, fazer o vínculo com as outras caixas. Então, aqui, ó. Por exemplo, seria o valor do Home. Seria o quê? Vamos lá, ó. Igual, né, ó. Vou lá na planilha. O Home é o E4. E4. Pronto. Vou pegar essa caixinha. Vou duplicar. Colocar aqui na parte inferior, ó. O outro vai ser o E5. E5 é esse daqui, ó. O Lifetime. E o outro que eu vou dar um Ctrl D. E o Professional é o E6. Vou dar um Enter. Prontinho. A hora que eu ver lá, ó. Lifetime e o Professional. Ok? Vamos acertar agora aqui também a formatação deles, ó. Vou pegar aqui, ó. Pincelzinho. Tirar um pouquinho o tamanho. E aí, por exemplo, eu teria, né, ó. O desempenho por produto. Vamos também posicionar esse aqui. Acertar ele, né, ó. Aqui. Acertar a distribuição de tamanho. Aumentar um pouco mais esse aqui, ó. Aí um outro visual, tá? Tô fazendo já um pouquinho diferente do outro. Pra você ver que o que é interessante é você usar a criatividade nesses elementos visuais, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó. Vou mudar, ó. Aí vai dar tua criatividade, tá? Aqui eu só tô mostrando realmente as possibilidades que você tem, ó. Clicou. Olha lá que bacana. Você vai tendo toda uma visualização desses elementos, né, pessoal, no dashboard. E não precisa ficar preocupado. Puxa, tem que ser gráfico, não. Você consegue fazer o dashboard sem gráfico. A única questão é essa. Você conhecer a ferramenta e entender essa parte do design, do visual. Por isso que eu deixo o convite pra você conhecer o curso de Excel Online. No curso de Excel Online você vai aprender isso? Vai. No curso de Dashboards também vai? Vai. Por causa que nessas formações a gente tem que abordar esse assunto. É um assunto muito importante hoje no dia a dia. E isso pode ajudar a tua carreira. Eu tenho alunos do curso de Excel Online, do curso de Dashboards, que aplicam isso no trabalho deles. E isso é muito importante. Aplicar esse conhecimento no teu dia a dia profissional. Vamos pegar aqui, ó, outro exemplo, ó. Ilustração. Vou pegar um ícone agora aqui, ó. Por exemplo, localidade. Vou dar um Enter. Localidade não tem. Vamos colocar local. Vamos ver se tem local. Tem algumas aqui de locais, ó. Vou pegar esse globinho aqui, ó. Vou dar um Inserir. Vou mudar a cor dele, ó. Vou colocar ele no branco, tá? Só pra mostrar aqui uma outra coisinha que você poderia fazer, ó. Você pensando, por exemplo, num ícone, né, ó. Pra deixar um pouco mais ilustrado o teu título, ó. Ó que interessante. Aí você quer, por exemplo, inserir. Vamos lá, uma outra ilustração. Vamos pegar uma outra forma. Não, vamos pegar um outro ícone. Vamos colocar produto aqui, ó. Vamos ver se tem alguma imagem que pode estar relacionada a produto. Vou pegar essa daqui, ó. Inserir, ó. Vou mudar a corzinha também, ó. Aí eu vou diminuir o tamanho. E colocar aqui, ó. Ó que interessante. Aí sobrou aqui duas caixinhas pra você colocar, né. Pra você começar a falar, puxa vida, o professor já fez tudo isso. Agora eu vou fazer essas outras duas, sim. Basta, basicamente, você criar as tabelas e fazer o vínculo com formas. Então, quando você faz a tabela e vincula com a forma, você vai conseguir. Vai conseguir o quê? Resultados semelhantes a esse aqui que eu fiz, né, ó. Mostrando pra vocês aqui, ó. Uma outra forma visual de você ilustrar os seus dados, né. Em um dashboard no Excel. Aí fica agora pra você montar o melhor vendedor, vendas médias, quantidades médias. Aqui, ó. Nesse espaço que você tem aqui, ó. Tem duas caixinhas que você pode aí desenvolver e entregar um design, talvez, até mais interessante do que o meu. Bom, pessoal. Hoje eu mostrei pra você como é possível fazer um dashboard ou até um relatório sem o uso de gráficos. Você só precisa do quê? De conhecimento na ferramenta do Excel. Conhecer tabela dinâmica, conhecer formas, conhecer os vínculos. Se foi, por exemplo, a primeira vez que você chegou no canal, aqui nesse conteúdo, eu sugiro a você dar uma pesquisada aqui. Tem bastante vídeo falando de formas, como que você pode usar as formas em um gráfico, imagens em um gráfico. Pra você chegar a isso, a um painel sem a necessidade de gráfico no Excel. Bom, pessoal. Esse foi o conteúdo de hoje. Espero, né, que você tenha gostado, né, ó. Pegar, pego essas sacadas. Que poderão aí te ajudar no dia a dia profissional. Bom, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.